Música Três estados mais o Distrito Federal e um total de quase 15 milhões de habitantes. O revezamento da tocha olímpica no Brasil começa na região centro-oeste. No total, 26 cidades vão ser percorridas. E o trajeto começa no dia 3 de maio, na capital do país. Música Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. No percurso, também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Música Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo os jogos masculinos e femininos das quartas de final. Música A capital se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parisi, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. Começar cedo dá resultados. Hugo Parisi, veterano nas Olimpíadas, é prova disso. Ele começou a saltar com 6 anos e vai participar pela quarta vez dos Jogos Olímpicos. É considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho, de fato. Que não tenha que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a Tocha Olímpica segue para o estado de Goiás. No percurso está a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da Tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, patrimônio cultural mundial. A gente está feliz por participar desse esforço do Brasil em estar recebendo a Tocha Olímpica. A Tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A ponte da Cambaúba foi requalificada e, no começo do ano passado, se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós. Porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. Mas é na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá, saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na Casa da Beira do Rio, morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás. Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da Tocha Olímpica pela cidade de Goiás. As Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo. Um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais. A outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós elencamos da área do artesanato, a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. Depois de passar pela cidade de Goiás, a Tocha Olímpica segue percorrendo o estado e chega à capital. Goiânia, capital de Goiás, é uma das 15 cidades do estado por onde a Tocha Olímpica vai passar. A população já está entrando no clima das Olimpíadas. E a expectativa é que lugares como esse, aqui onde eu estou, o Parque Vacabrava, fiquem cada vez mais cheios de gente praticando esportes. Nos parques, nas quadras, nas salas de ginástica. Não falta lugar para quem quer fazer atividade física em Goiânia. O Centro Esportivo e Lazer, no bairro Jardim Guanabara, oferece 17 modalidades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, e entregues no ano passado. A expectativa é que até o meio desse ano, o centro atenda cerca de mil alunos. E quem sabe, forme futuros atletas olímpicos. Nós temos uns aqui que são estrela, parece que nasceu com esporte no peito, no sangue, tem talento de sobra, e com certeza aí tem pouca idade no futuro, posso estar fazendo aí uma grande, tendo um grande destaque no cenário nacional e internacional. Jonathan é uma das promessas no Karatê, que pode se tornar uma modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de 2020 no Japão. O jovem de 20 anos participa de competições e recebe o Bolsa Atleta, com auxílio do Ministério do Esporte, para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Os 500 reais por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico. Ajuda a estar comprando equipamentos, estar participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens. O Mato Grosso é o penúltimo estado do Centro-Oeste a receber a tocha olímpica. E aqui, uma parte do trajeto é diferente, pelos ares. De helicóptero, a tocha vai sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O passeio ainda inclui um pouso no Morro de São Jerônimo, ponto mais alto do parque. E o percurso no estado ainda conta com outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. No Mato Grosso, a tocha olímpica vai andar de carro, de helicóptero, a cavalo. E não são só os meios de transporte que variam, não. Eu estou aqui a mais ou menos 130 quilômetros de Cuiabá, e a tocha também vai passar por essa trilha suspensa. Sabe onde? No meio do Pantanal. Na Transpantaneira, a tocha vai amanhecer o dia num mirante maravilhoso que nós temos no meio do Pantanal, numa das fazendas de turismo do Pantanal. Depois ela seguirá pela Transpantaneira, carregada pelos cavaleiros da Cavalhada, que são os Mouros e os Cristãos. O trajeto ao longo da Transpantaneira, uma das estradas mais conhecidas do estado, é repleto de paisagens. A vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. Um cenário de encher os olhos. E na capital Cuiabá, já tem gente se preparando para carregar a tocha olímpica. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca cuiabano Davi Moura luta, literalmente, para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016 possam se dedicar aos treinamentos. É imprescindível, assim, porque eu vejo isso como uma oportunidade de investir na minha carreira, possibilita comprar materiais e fazer coisas que vão me ajudar a conquistar a minha medalha na Olimpíada nesse ano. Na festa da tocha em Cuiabá não poderia faltar um elemento típico da cultura matogrossense, a viola de coxo. O instrumento tem tudo a ver com o Mato Grosso. A madeira é encontrada no Pantanal. E o passo a passo da confecção foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural e material. Vem ser, para nós, um instrumento que embala nossas tradições aqui, que é o cururu, siriri, boia-serra e outras manifestações que se usam na viola de coxo, né? E o som da viola de coxo vai fazer a festa da tocha olímpica. A região norte do país representa mais de 45% de todo o território brasileiro, coração da maior floresta tropical do mundo. O norte vai receber a visita da tocha olímpica em meados de junho. Ao todo, 10 cidades foram incluídas no revezamento. Se os sons da Amazônia pudessem ser traduzidos pelo homem, provavelmente chegariam perto desse tipo de melodia. O resgate das sonoridades da floresta, dos rios e dos ares é a proposta desse grupo amazonense, o Imbaúba. O nome é sugestivo. Segundo o conhecimento popular, é chamada assim a primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente, dando início a um novo ciclo. instrumentos, letras e sons. Aqui, tudo remete ao natural. A gente emprestou toda essa informação simbólica da Embalbeira para dar sentido ao nosso foco ambiental, que o grupo hoje, de alguma forma, registra em seu repertório, nos instrumentos. Como ícone de um tipo de linguagem que só se encontra por aqui, o artista amazonense Celdo Braga, que coordena o Imbaúba, vai representar os colegas e a sonoridade da floresta na condução da tocha olímpica na passagem por Manaus. O ponto alto do percurso de quase 40 quilômetros na metrópole da Amazônia não podia deixar de ser em contato com a natureza. Bem nesse ponto pertinho de Manaus, as águas barrentas do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro se encontram num espetáculo que impressiona. Antes de se misturarem para tomar o nome de Rio Amazonas, elas seguem assim correndo lado a lado por vários quilômetros no fenômeno conhecido como o Encontro das Águas. Numa operação especial, a tocha olímpica vai acompanhar um trecho do Encontro das Águas, que tem grande valor simbólico no Amazonas. O Teatro Amazonas é a expressão mais significativa de um momento único na história de Manaus, o ciclo da borracha. A exploração do látex da seringueira, muito usado pela indústria mundial no final do século XIX e abundante por aqui, levou a um desenvolvimento econômico muito rápido da região. Se de fora o teatro é imponente, por dentro são os detalhes que impressionam. A cidade tem recebido reforço do Ministério do Turismo para, além de destino de natureza e aventura, se consolidar como importante centro de negócios do norte do país. A construção do Centro de Convenções do Amazonas, com investimentos de 62 milhões de reais do governo federal, é um exemplo desse objetivo. Outro exemplo é a Arena da Amazônia, num formato que imita um cesto indígena. A Arena da Amazônia está na Rota da Tocha Olímpica, que chega a Manaus no dia 19 de junho. A quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, o estádio também vai ser usado durante os jogos. Seis partidas do torneio de futebol acontecem aqui, nos dias 4, 7 e 9 de agosto, inclusive uma da seleção brasileira feminina. No caminho da tocha em Manaus também há outras modalidades. A judoca Rita Reis vai conduzir por 200 metros o maior símbolo olímpico. Apoiada pelo Bolsa Atleta do governo federal, só em 2015 ela conquistou medalhas nos campeonatos brasileiros e estadual e um inédito terceiro lugar no campeonato mundial. Nesse ano eu não vou competir, mas eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, vou participar dos treinamentos, vou ver meus amigos lutarem, vou torcer, é claro. No tour da tocha, a ideia é criar um clima de celebração na cidade. Com um pôr do sol único, a Orla da Ponta Negra vai se transformar para os jogos e terá um papel na celebração olímpica, que pela primeira vez acontece em plena Amazônia. A gente recebeu em 2014 a Copa do Mundo, agora em 2016 as Olimpíadas e tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais e com certeza um momento para o desenvolvimento do turismo. Antes de Manaus, a tocha visita Macapá. A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do rio Amazonas, perto da Foz, e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. Com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade, no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Macapá é atravessada pela linha do Equador e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios sul e norte, aqui no principal estádio do Amapá, se confunde com a marca central do gramado, que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como o Zerão, por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Reformado recentemente, o Zerão recebeu mais de 12 milhões de investimentos, a maior parte do governo federal. E hoje, além de mais conforto, oferece a estrutura para atletas e para atletas treinarem. Só aqui são 15 esportistas, do lançamento de disco e de dardo e arremesso de peso. A gente treinava em praças ou em universidades. E agora não, agora a gente tem aqui o estádio Zerão. E aqui é tudo do jeito que a gente queria, né? Esperança de medalha, Benilton recebe apoio do Bolsa Pode do governo federal. Benilton também vai ser um dos representantes do estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão, não ter no mínimo uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. E a tocha chega à capital do Amapá depois de visitar Belém do Pará. A cidade morena já se movimenta em torno de tudo o que envolve o maior evento esportivo do mundo. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui do estádio Mangueirão para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. O estádio Olímpico passou por uma revitalização recentemente e está todo pronto para receber o maior símbolo olímpico e também para cumprir um outro papel relacionado aos jogos. Com a recuperação do estádio, que teve apoio do governo federal em mais de 7 milhões de reais de investimentos, o Mangueirão é uma das 164 instalações de treinamento à disposição das delegações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nos candidatamos a ser um centro de treinamento de Olimpíadas, onde o Mangueirão também é um foco à disponibilidade junto ao COBE. O Centro Norte de Ginástica tem estrutura de ponta, com aparelhos similares aos usados nos Jogos Olímpicos, doados pelo Ministério do Esporte ao Pará. Caminho para o desenvolvimento dos mais novos. Eu gosto muito de fazer ginástica porque faz parte da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. E para alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá para imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo, principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade, nessa que é considerada uma das maiores, se não a maior, feira a céu aberto da América Latina. Da arte regional, que passa pela cerâmica marajoara, as castanhas que levam o nome do estado, a farinha e a tapioca. Tem de tudo no ver o peso, que tem esse nome porque era uma casa de cobrança de impostos com base no peso dos produtos, na época do Brasil Colônia. A destinação mudou, mas o nome ficou. Quem vem de fora até se impressiona. A gente é de São Paulo, e pelo menos para mim, eu fiz gastronomia, eu acho incrível a diversidade dos produtos daqui. Mas para muita gente, o ver o peso tem outro significado. Tenho 45 anos de ver o peso, criei meus filhos, criei meus netos, criei meus netos, e daqui que eu tiro para mim comer e beber. 400 anos completados em ano olímpico. Tempo que é patrimônio para Belém. A arquitetura, por exemplo, influenciada por vários momentos históricos do país, uma referência. Pontos como o Conjunto da Sé, ao largo da primeira rua da cidade, fazem parte do roteiro do revezamento. Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né, porque vai ser um momento marcante para a vida, nossa, de toda a família, para a minha principalmente. Uma oportunidade para se mostrar um Pará, que é bonito de se ver. Mais de 53 milhões de habitantes e nove estados. A região nordeste é a terceira a receber a tocha olímpica. 89 cidades vão participar do revezamento. Bahia de todos os santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar um dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente três rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total, né, fazendo com que a tocha possa passar por áreas diferentes da cidade e que a população tenha a condição de poder participar, acompanhar, de alguma forma, a passagem da tocha. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. Se a Bahia é o coração do Brasil, o Pelourinho é o coração da Bahia, né? Tudo, na verdade, começou aqui. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como alfândega da cidade. Em 1971, se tornou o mercado modelo. A construção já passou por dois incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço, aqui na frente do mercado onde eu estou, vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da tocha olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alain do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio e agora quer uma medalha no Brasil. É treinar, descansar, treinar, descansar e trabalhar o tempo todo sonhando nessa medalha. Então, é o sonho de estar o dia lá dando o meu melhor para representar bem o Brasil e com fé em Deus poder se Deus agraciar a gente aí com essa medalha, com esforço, com todo esse esforço no dia vir uma medalha. Eu acho que será bem-vinda. E da Bahia, a tocha olímpica segue para Pernambuco, passa por Sergipe e chega em Alagoas. Na capital Maceió, o símbolo olímpico vai encontrar novidade. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a Via Litorânea que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa Via Litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da Via Litorânea, aqui na Orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. A construção faz parte do conjunto tombado pelo IFAM como patrimônio material em João Pessoa, capital da Paraíba, que é o quinto estado do Nordeste a receber a tocha olímpica. A Igreja do Carmo tem ao lado a Igreja de Santa Tereza e faz parte das belezas que poderão ser vistas na passagem do símbolo olímpico na cidade. João Pessoa é uma das cidades mais antigas do país. Essa construção, por exemplo, é do início dos anos 1700 e foi erguida a mando da rainha de Portugal, Catarina, para armazenar as armas e munições da capitania. E é aqui, na Casa da Pólvora, que começa o trajeto da tocha olímpica na capital paraibana. E vai ter festa para a tocha olímpica em João Pessoa, em uma orla revitalizada. O Ministério do Turismo investiu quase um milhão e meio de reais na revitalização da beira-mar. Com tudo novo, a celebração da tocha vai acontecer entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Depois da Paraíba, a tocha olímpica passa por cidades de Pernambuco, percorre o Rio Grande do Norte e chega ao Ceará. Em Fortaleza, a tocha olímpica vai encontrar muito sol, praia, artesanato e tiro. É isso mesmo. Na capital cearense, mora um atleta que já ganhou diversas competições no tiro esportivo. Beatriz começou a praticar a modalidade nas Forças Armadas e é uma das pioneiras no esporte. Bolsa Atleta pra nós, atletas, é muito importante no caso do tiro. O nosso equipamento é todo importado desde as armas até a munição. Em 2016, ainda não vai dar pra estar nas Olimpíadas. Mas Beatriz ainda sonha em representar o país nos jogos. A gente não deve desistir dos sonhos, né? E a tocha ainda vai encontrar muitas belezas na capital cearense. O trajeto envolve diversas regiões da cidade. E no centro de Fortaleza, um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar é o Teatro José Alencar. E o que está tendo aqui hoje é uma manifestação cultural típica da cidade, o maracatu. O maracatu é uma tradição que desfila no Carnaval de Rua de Fortaleza desde muito tempo. É o que a gente tem de resquícios da cultura negra no Ceará. O maracatu é considerado o patrimônio imaterial do município e a tradição é mantida a cada carnaval. Os três estados da região sul têm juntos quase 28 milhões de habitantes. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a tocha olímpica passa por 71 municípios. Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No largo da locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da tocha olímpica na cidade gaúcha. A tocha olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria e é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. É possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação e com os resultados, os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado em mim, para a minha categoria, está sendo eficaz. A capital do Rio Grande do Sul não poderia ficar de fora do trajeto da Tocha Olímpica pelo Estado. Em Porto Alegre, ela vai passar por locais importantes para a história da cidade, que tem vários monumentos tombados pelo IPHAN como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E na capital gaúcha, a passagem do símbolo olímpico vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Na preparação para os jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta. Enfim, me ajudou em vários quesitos na minha preparação desde na parte de suplementação até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Do Rio Grande do Sul, a tocha segue para Santa Catarina. Em Florianópolis, capital do estado, o revezamento vai ser uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco da cultura local. O ponto de cultura baleeira trabalha com a capoeira angola, mantém o cineclube e desenvolve ações de educação popular. A gente é um ponto de cultura que ele é descentralizado, ele atua dentro da escola, a gente está dentro da escola com o cineclubismo, está junto do Mais Educação, Escola Aberta, está dentro do Conselho Local de Saúde, dentro do posto de saúde, está dentro da associação de bairro, da associação comunitária. O ponto de cultura também atua com iniciativas de geração de renda. Um grupo de mulheres desenvolve um artesanato típico da região, a renda de bílgo. A maioria das rendeiras aprendeu a arte ainda pequena. Quem ainda não sabia, está aprendendo com as colegas. As nossas mães pegavam o pique e botavam na almofada com o alfinete, com o espinho, fazendo alfinete e com a bananeira fazendo linha. Então a gente aprendia a fazer renda. A maioria das rendeiras de bílgo aprendeu esse tipo de artesanato com a mãe, com a irmã, com as avós. E nesses momentos de aprendizado, elas costumavam cantar as ratoeiras, que são canções tradicionais daqui e que elas sabem até hoje. Um milhão e setecentas e cinquenta mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná, Curitiba, uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. Curitiba criou a chamada área calma, calma mesmo. Carros não podem passar de 30 quilômetros por hora. Tem ainda a chamada bicicaixa, ou bike box em inglês, para dar vantagem ao ciclista quando o semáforo abre. E tem também a calçada verde, essa aí que dá mais espaço e segurança ao pedestre. Projetos pioneiros no país que aos poucos estão mudando a cara da capital paranaense e caindo no gosto dos moradores. Hoje eu estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Reduziu o atropelamento, reduziu acidentes, reduziu a mortalidade no trânsito. Então eu acho que é para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. E se as mudanças no trânsito são um convite para pedalar, caminhar, sair do sedentarismo, melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins. São 16 ao todo. E a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação, sem pressa. E para atender gente de todo o país e do mundo, a construção do Centro de Informações Turísticas do Jardim Botânico contou com investimentos de mais de 481 mil reais no governo federal. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores até chegar ali, a famosa estufa do Jardim. Nós, curitibanos, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Bom, agora chegou a hora da gente conhecer outra cidade aqui do Paraná que também está se preparando para receber a tocha. Vem com a gente para a Foz do Iguaçu. da capital para o extremo oeste do Paraná. Ao chegar, encontramos uma cidade multicultural. Mais de 70 nacionalidades do mundo todo escolheram Foz do Iguaçu para viver. Do marco das três fronteiras, a gente vê os vizinhos mais próximos. De um lado, o Paraguai e do outro, a Argentina. No meio, o encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Para os moradores daqui, os rios não separam os países. Pelo contrário, simbolizam a união entre eles. Como a tocha vai percorrer locais de grande circulação de carros e pedestres, como essa avenida aqui no centro da cidade, foi planejado um esquema especial de segurança que vai envolver desde a guarda municipal até as polícias federal, rodoviária federal e até a Força Nacional de Segurança Pública. Tudo monitorado de perto por 120 câmeras espalhadas pela cidade. O esquema foi reforçado pela guarda municipal em parceria com o governo federal. Já tivemos reuniões participando justamente a Força Nacional, a BIM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros parceiros também ligados na parte de segurança, até segurança privada que vão fazer algum tipo de serviço, também estão empenhados justamente para que essa segurança saia contenta e não tenha nenhum problema. Uma parada obrigatória, o Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação reconhecida pela Unesco como patrimônio natural da humanidade. Destino imperdível que preserva em 185 mil hectares um pedaço da Mata Atlântica, rica em diversidade. E a nossa equipe já está preparada para conhecer as cataratas que, claro, não poderiam ficar fora do roteiro da tocha. Afinal, foram eleitas a sétima maravilha da natureza. E a chama olímpica vai chegar aqui, bem pertinho desse cartão postal do mundo. Uma coisa certa, faça chuva ou sol, por onde passar, a tocha vai deixar um rastro de união entre os povos, principal símbolo olímpico. E para entrar no clima, nada melhor que a gente terminar essa reportagem com um desejo de paz em vários idiomas. Que venham os jogos! No dia 7 de maio, quando a tocha olímpica tocar o solo da região sudeste, vai encontrar um povo tão diverso quanto o Brasil. Com quatro estados e mais de 80 milhões de habitantes, é no sudeste que os extremos se encontram. Aqui, nortistas e sulistas têm seus caminhos cruzados no rumo de casa. Nordestinos e os do centro-oeste andam juntos na lida do dia a dia. E será nas terras das Minas Gerais que esse encontro entre o povo que faz o sudeste e um dos símbolos da maior competição do planeta vão se encontrar. Durante 10 dias, a chama olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. Com mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, Belo Horizonte é uma das maiores cidades do país, reconhecida pela cultura, pela arquitetura, pela culinária e também como berço de grandes talentos esportivos. E é nessa imensidão que os olhos mal alcançam que a tocha olímpica vai fazer história no dia 14 de maio. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há dois anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. A Prefeitura e o Governo Federal investiram 840 milhões de reais no BRT. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no Centro de Treinamento Esportivo que encontramos a Potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do Pódium Olímpico, mas para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu o apoio financeiro do Bolsa Atleta, do Governo Federal e o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje, é um dos destaques da Seleção Feminina Paralímpica de Natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte. Então, assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo Governo de Minas Gerais e contou com o apoio do Governo Federal que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. Até um campeão das piscinas foi conferir. Uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para a base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. A tocha olímpica também vai passar por nove municípios do Espírito Santo. Há cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte, Vitória é uma das escolhidas. Os portugueses chegaram à capital Capixaba em 1551. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. É nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. A ideia é ajudar na formação de atletas de vôlei. E Linel quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta ajuda bastante porque às vezes eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para... mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo. E a cidade mais populosa do país não pode ficar de fora. O repórter Leonardo Meira conta como vai ser o trajeto da tocha olímpica em São Paulo. Inaugurado na década de 50 para comemorar os 400 anos de São Paulo, o Ibirapuera é xodó dos paulistanos e o esporte faz parte do dia a dia do parque e também de outro lugar bem pertinho dali. É o conjunto desportivo Constâncio, Vasco e Marans, mas aqui não tem só atletismo não. O Ismael, que é o diretor adjunto, vai contar pra gente tem de tudo quanto é esporte, né? Sim, Leonardo, de tudo. Além do atletismo, temos natação, vôleibol, judô, karatê, basquete, futebol de salão. E vários atletas de alto rendimento são formados no complexo. Jovens destaques de judô, atletismo, natação e vôleibol vêm do interior do estado para morar na capital. Recebem alojamento, alimentação, estudo e, claro, muito treinamento. É o caso da Larissa. Tem 15 anos, saiu no início do ano da Casa dos Pais para construir a carreira no esporte. Pra mim está sendo uma grande experiência porque é a primeira vez que saí de casa, então pra mim pensei que ia ser difícil mas é que eu estou me adaptando com as meninas, com os técnicos. O esporte é só um dos mil rostos dessa metrópole que anda apressada para o futuro mas sabe de onde vem. Só na capital existem mais de 30 bens culturais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No bairro da Luz, bem no centro, a estação é marca do início da era industrial. Já o Parque da Independência revela o lugar da cidade no tabuleiro político e o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, uma cidade que respira criação. E são esses contrastes que enriquecem a vida paulistana que a tocha olímpica vai encontrar ao passar por aqui. Nada mais interessante do que no trajeto pela cidade de São Paulo esse evento pudesse estar associado a determinados marcos da cidade. Metrópole com mais acessibilidade. Desde o final do ano passado funciona a central de interpretação de Librasil. A ideia é dar mais autonomia a quem tem deficiência de audição e visão e precisa usar serviços públicos na cidade. O investimento na central é de quase sete milhões de reais, incluindo intérpretes e estrutura de tecnologia. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República contribuiu com um carro, três computadores e mobiliário para montar a estrutura do centro. Na área de segurança, o centro integrado de comando e controle funciona 24 horas, sete dias por semana. Foi criado para coordenar as ações de segurança na Copa do Mundo e hoje é usado para monitorar o dia a dia da cidade. É a partir daqui que vai ser coordenada a passagem da tocha olímpica por 46 municípios paulistas ao longo de 13 dias. Tem uma condição de aqui do centro com todos esses atores juntos fazerem junto com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil fazer uma monitoração e monitoramento da cidade naqueles pontos de interesse de segurança pública para as Olimpíadas. E depois de percorrer todo o país a última parada da tocha olímpica é no Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no Templo do Futebol Brasileiro o estádio Mário Filho mais conhecido como Maracanã e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O estádio vai ser palco da cerimônia de abertura no dia 5 de agosto quando a chama da tocha vai ser utilizada para acender a pira olímpica e dar o início oficial dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Para ajudar na missão foram escolhidos brasileiros que representam os três valores olímpicos excelência, respeito e amizade. Um deles é o Sebastião que passou parte da infância em um lixão de Duque de Caxias e conseguiu mudar de vida pelos estudos para estimular nos jovens a ideia da superação ele investiu no esporte. Quando eu conheci o badminton eu entendi que ele seria a ferramenta principal porque ele é um esporte extremamente lúdico é fácil de se iniciar ele é encantador. Sebastião construiu com as próprias mãos no Morro do Chacrinha um ginásio com quadras que possuem as medidas oficiais do badminton para garantir o aprendizado das crianças criou um método que mistura música, dança e os movimentos do esporte. O resultado do treinamento os melhores atletas do ranking brasileiro de badminton hoje vieram do projeto que conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte Sebastião espera que essa história seja conhecida pelo mundo inteiro quando estiver conduzindo a tocha olímpica A minha história vai ser inspiradora para muitas crianças de comunidade para muitos governos para muitas empresas que vale a pena a gente investir em projetos e vale a pena a gente estender a mão para essas crianças dentro de comunidade antes que o tráfico pegue e estenda É a hora que o Brasil percebe que os Jogos não são só do Rio os Jogos são de todo o Brasil e a chama olímpica vai percorrer todas as capitais todos os estados 329 cidades e 100 dias e 100 dias